Eu queria usar pra gente orar, pode ser? Nossa, de firmeza, povo crente! Mas é uma oração especial. Vamos orar. Maria de Deus. Gigante pela própria natureza As belas, forte e bávido, colosso Entendo por espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras rios do Brasil A pátria amada Dos filhos teus E são as mães Gente Dos filhos teus E são as mães Gente Pátria amada Pátria amada Jesus Jesus, nós queremos abençoar a nossa nação Aproveitando que a gente tá todo mundo junto E nós queremos dizer que nós amamos o Brasil Nós amamos o Brasil Pátria amada Por todas as vezes que você te formou a sua própria nação Porque você é responsável por ela E se comprometa em ser um agente de transformação Que essa sociedade vai enxergar, vai ter Pense na sua esfera de atuação Pense onde você estuda, pense onde você trabalha Pense no seu bairro, pense onde você socializa E visualize agora Fé, a transformação do reino de Deus Que promove justiça, paz e alegria Senhor, nós preparamos sobre essa nação Um tempo de paz, um tempo de alegria Porque nós acreditamos, Senhor Que você detém todo o domínio Você detém todas as coisas E nós nos responsabilizamos pelo Brasil E declaramos que o Brasil é sim uma pátria amada O Brasil é sim uma pátria amada Pátria amada, Brasil, diz o Senhor Pátria amada, Brasil, diz o Senhor Eu quero que você tenha sua partinha Eu quero que você tenha sua partinha O Brasil é só você tenha umFP A terra, João, João, João Mais umFP Oh, 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 oh V relationships with you A terra, João, 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 João A terra, João, João, gewoon, João Valley, Joãoene 9, si Se você tem ministro, diga mais uma vez A terra soa A terra Eu me amei Quero a você Você Eu me amei 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 A mil manhã, o meu marido E se derrubou o meu ser O meu Deus O meu Deus O meu Deus A mil manhã A mil manhã Só a dor Jesus 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 Ah 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 Jesus Ah 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 Obrigado.